Essa situação, evidentemente, não pode continuar. Nós vamos conversar com a presidente Dilma para que tenhamos essa audiência e mais do que audiência, para que tenhamos a solução dessa injustiça. Seria uma solução à luz da Previdência Social, mas que reparasse verdadeiramente, justamente, as contribuições que eles fizeram ao longo das suas vidas.